Nos últimos anos foi o maior perrengue, o maior desafio. Pedro, nos últimos anos, com o advento também dessas lojas grandes que fazem móveis e que facilitaram a compra, eu entendo que nos últimos anos decorar se tornou algo mais acessível, mais pulverizado, não é mais como a Neuma colocou, que você precisava ser aquela família com dinheiro e tal. E aí, qual o papel da Casa Cor hoje, num país, num Brasil, num mundo, que também entende mais? Eu penso que as pessoas também, hoje em dia, se interessam mais, entendem mais, se arriscam mais a decorar, têm mais opções. Então, nesse contexto, qual é o papel da Casa Cor? O que a pessoa que vem para cá busca? Eu penso assim, o que é que nós gostaríamos que as pessoas que vêm para cá buscassem, e o que a pessoa pode encontrar aqui e não necessariamente ser isso. Mas, assim, eu penso que a Casa Cor, ela tem, você sabe disso porque você acompanha há muitos anos, nós temos aqui a possibilidade de ser apresentado um trabalho desde a execução dessa pintura aqui, que envolve uma equipe de pintura e um fornecedor de tinta, não só a Coral, mas a loja que vende e a pessoa que presta o serviço, há quem faz o beneficiamento dessa pedra, vende uma mina, que é uma grande empresa, mas que entrega para uma beneficiadora, uma marmoraria, que faz esse trabalho aqui, e é instalado aqui, há um artista plástico, um artesão e um designer local que vende, que desenha e apresenta na Casa Cor o seu trabalho. Então, assim, o que a gente gosta e a gente tem um certo orgulho e busca incentivar, divulgar isso, esse olhar, é para que as pessoas valorizem o que é daqui. Por quê? A gente envolve uma cadeia produtiva, essencialmente de pequenos negócios, tão grande que a gente tem orgulho e gosta muito de ouvir do visitante, do consumidor final, ele dizer que tem orgulho, dizer que algo é daqui, é do Ceará, é de um pequeno produtor. Você falou de grandes lojas que facilitam o acesso do consumidor final aos produtos, mas hoje os pequenos produtores também estão bem acessíveis. Nós temos aqui, já o terceiro ano seguido, uma loja só de design local. Nós temos já há vários anos uma loja da Searte, dentro da Casa Cor, que vende um trabalho enorme, como minha mãe já falou, de valorização e agregar valor ao artesanato, de modo que ele vira uma peça, não um souvenir, mas vira um objeto que você tem orgulho, você quer comprar e quer ter na sua casa, porque você se identifica e acha lindo. Mas agora a gente vem já há alguns anos, é claro que isso é um trabalho conjunto. Isso, nós, a gente que banca, né? Banca, como diz, né? É um projeto que vamos fazer, vamos. Então a gente... Quer fazer uma loja. Tchau, tchau.